O equipamento que a gente está trazendo para Foz do Iguaçu são dois equipamentos. Esse aqui na pista de caminhada, ele tem água gelada, aspersor e água do pet. E no gramadão, ele tem mais uma funcionalidade que seria água quente para o chimarrão. Todo momento a hidratação é muito importante para todas as pessoas. Então, o momento de atividade física, as próprias pessoas que trabalham na rua precisam se desidratar. Então, é o impacto direto que é gerado. E também na questão de meio ambiente, é um impacto muito grande porque você evita o descarte de garrafa plástica. A gente queria então deixar um convite para todos os iguaçuenses virem a utilizar esses benefícios. É totalmente gratuito para a população, você não precisa pagar nada para utilizar esses serviços. E fica aberto o convite para você. Aproveitando todo esse ambiente de inovação e tecnologia que está sendo proporcionado pela Smart Vitrine, aqui no bairro, a gente está agregando a Ice Hot Tecnologia, que são captação de dados, IoT. Todo o consumo que é feito no equipamento, a gente consegue medir a litragem de água quente, de água gelada, água do pet, quantas vezes foram acionados cada serviço. Então, tudo isso está na palma da nossa mão. E aí 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 E aí